Muito bem senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos neste humilde canal. Eu sou o Ed, você sabe, esse é um canal feito para a galera que é apaixonado por rádio, rádio web, locução, todo esse mundo relacionado a esse mundo maravilhoso do rádio é aqui neste humilde canal. Então se você gosta desse assunto, já se inscreva, deixe aqui o seu like, comente o que você achou. Toda quarta-feira a gente lança um vídeo aqui de tutorial e na sexta-feira eu estou aí surfando nessa onda de podcast, estou trazendo esse conteúdo onde eu bato um papo com a galera aí do rádio, locutores, enfim, muito legal. Nesse episódio de hoje é um episódio importante, um episódio muito bacana para mim, porque o canal há uma ou duas semanas acabou de ultrapassar a incrível marca de mil inscritos. Eu sei que para muitos isso é pouco, mas para mim isso é bastante gente já acompanhando aqui o canal. Bom, para fazer, para bater esse papo comigo, eu quis chamar, acreditem ou não, senhoras e senhores, a primeira pessoa que teve a coragem de se inscrever nesse canal aqui, cara. Eu não sei o que ele estava pensando. Ceará, o que você estava pensando, rapaz, em se inscrever nesse canal tão ruim, meu? Olha, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui no canal. Ceará, um dos maiores e melhores locutores aí da atualidade. Fala, Edivan. Abraço, obrigado pelo convite. O lance de estar aqui fazendo parte dessa história que você está contando aí do teu canal é porque eu vi um vídeo seu falando de uma automação para web rádio. E eu tenho esse projeto de colocar uma web rádio, que me falta, por enquanto, organização de tempo. Já cumpri equipamento e tal, microfone e tal. E aí eu estava atrás de algo que pudesse facilitar a automação e vi o teu vídeo. E aí eu fui lá e pum, a inscrição foi o primeiro. E gostei do conteúdo que você estava falando e tal. Eu achei bacana, leve o conteúdo, bem instrutível. Pô, vou clicar aqui. Esse cara tem conteúdo bom. Ele vai me ajudar. E aí, deu no que deu. Pois é, cara. Rapaz, foi muito bacana, né? Você está falando do rádio DJ. Foi o primeiro vídeo que eu lancei aqui. Foi ensinando a instalar ele. Foi um vídeo, eu estava aqui de bobeira, mexendo nas minhas coisas. Falei, ah, um colega meu na noite anterior tinha pedido para eu instalar o rádio DJ para ele. Eu instalei aquilo e falei, pô, de repente mais pessoas têm essa dúvida, né? Eu já tinha visto que tinha vídeos ensinando, mas eu falei, ah, vou fazer o meu também. Fiz, coloquei assim, sem pretensão nenhuma. Passou uns 50 minutos, talvez, ou uma hora. Aí você comentou lá, era para trazer aqui o comentário. E eu esqueci, eu devo colocar na edição. Você comentou lá, falei, caraca meu, o Ceará? Porque eu já te conhecia das redes sociais, dos grupos de locutores e tal. Você sempre postou lá vídeos. E é legal, cara. Eu já te acompanhava, eu gosto muito dessa área de locução, de rádio. Eu não sou um profissional do rádio, mas eu sou muito fã. Mas é um comunicador, mas é um comunicador. Ah, sei lá. Eu sou muito fã, cara. Eu, quando eu vejo uma pessoa assim com fone de ouvido, um microfone condensador, cara. Eu paro logo para ver o que está acontecendo, o que é essas escumas, cara. É esse doido, é esse louco? É, eu gosto muito. Então, eu falei, meu, quando o canal... Aí eu já, desde lá do início, do primeiro, eu já falei com a minha esposa. Falei, cara, quando o canal bater mil inscritos, eu vou chamar o Ceará para gravar comigo. Aí ela, mil inscritos, você acabou de fazer isso, já está falando em mil, vai com calma. Graças a Deus, seis meses depois, a gente está aqui gravando esse vídeo. Ceará, eu só te acompanho das redes sociais. Eu quero saber quem que é o Ceará, meu. Como que surgiu aí, quem é você? É, não preciso dizer, né? Provavelmente é do Ceará, né? É, é, isso é... Eu vou chegar nesse ponto que eu trago, eu tenho... Eu coloquei o meu nome como o Ceará Loutor, né? Eu inicio o meu trabalho no áudio através de um amigo meu, colega de classe, ele trabalhava em uma rádio comunitária educativa. Tava lá com o operador de áudio e falou, ó, tô na rádio lá, lá é legal, cara. Eu opero lá, coloco as músicas, os efeitos e tal. Eu, pô, cara, bacana, legal. Ele não quer ir pra lá, não? Ele, não. Nessa época eu trabalhava mais, eu já trabalhava com a arte e com relação à pintura, faixa, letreiro, banner, camiseta, silk, fazia isso, né? Desenhava também bastante nessa época, fazia algumas artes de forma manual pra depois passar pro computador. E aí eu já mexia com isso. E aí ele falou, vamos pra lá, vem lá se tem uma vaga que eu vou. Aí ele falou com a diretora lá na época, que depois veio minha amiga, Samara, e eu comecei lá a operar. Ele tava operando, depois ela chegou, olha, a gente precisa que você divulgue a hora. Eu tenho que falar a hora de hora em hora. Ó, que legal. Tá bom. Aí eu comecei, né? Tinha um vizinho lá, São Francisco FM, sei lá, tinha um... Tinha alguma coisinha que falava mais. Aí eu dizia, eu dizia, São Francisco FM, duas horas. Só falava isso. Só isso. Pronto. Só isso. Aí o pessoal começou a ligar pro rádio. Ó, eu vi um louco que tô aí, manda ele falar mais, manda ele falar mais. Caraca, meu, sério. É, sério. Eu nunca pensei em ir pro rádio, trabalhar no rádio. Nunca, nunca foi minha ideia. Mas você entendia de áudio já? Não, 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 não. Não, de maneira alguma. Nem sonhava com isso. Nunca passou na minha cabeça. Eu gostava do rádio, tipo, ouvinte mesmo. Tem alguns locutores da minha região que eu gostava e aí eu tava sempre ouvindo. Mas pensar no rádio como profissão ou algo que me chamasse a atenção, por longe. É, aí eu lá comecei a dar a hora, depois um aviso, dois, três, aí, olha, tem um horário no, era domingo pela manhã. Não, domingo à tarde. Aí eu quero, aí eu fui fazendo. Aí, ó, tem um horário pela manhã no domingo. Quer passar? Eu fiz pela manhã no domingo. Ah, tem um horário no sábado. Eu lembro bem disso. Aí eu fui pro sábado. Surgiu uma vaga na semana. Você quer? Bom, aí fui, tomei gosto e vi a importância que isso tava trazendo pra minha vida, né? E aí me dediquei e comecei a trabalhar, fui em busca de oportunidades e aí ingressei no rádio e em outra rádio depois fiz um teste, passei, foi na expansão FM, que na minha região, era uma rádio comunitária, que não tem mais, do meu amigo Gomes, grande mestre Gomes. E dali que eu aprendi muita coisa com ele. Ele me ensinou muita coisa. O Gomes, o Germano, o Giovanni, os meninos que hoje estão... O Germano, por exemplo, eu tô falando, vai rolar talvez, vai estar na internet e esses amigos do rádio conhecem aqui da região do Cariri. Ele tá em Fortaleza, tem produtora de vídeo. O Giovanni trabalha no sistema da Unifor, da Verdes Mares e tal. Ou seja, essa turma também trilhou por esse caminho da tecnologia do áudio também. Isso foi quanto tempo atrás? Até a décima. Quantos anos atrás? Ih, deixa eu ver aqui. Cara, isso tá com uns 20, sei lá, mais de 20 anos. Caramba. Do rádio, é, tipo uns 20, 20 anos, 23 anos, mais ou menos isso. Ou mais, mais, mais. E como é que foi, assim, a parte técnica pra você aprender? Você foi mesmo no empurrão mesmo? Foi fazendo e já tinha certo talento? Ou depois você foi aprimorar, fez curso, ou foi mesmo uma coisa sua mesmo que fluiu? Como é que foi essa parte? Vamos lá. Foi o seguinte. Adentrei o rádio, adentrei a locução, né? Fazendo, apresentando programas, né? Isso chama atenção, isso traz um pouco da vaidade, né? A locução em si, você tá ali na frente do microfone, sendo o locutor, aquele que fala e tal, que manda alô, que manda música. Isso lhe traz rapidamente, o que traz a internet hoje, no rádio trazia, de forma quase que instantânea, você ser conhecida, as pessoas querendo estar perto de você, saber quem é você, tudo. Aquela, o glamour que aparece no rádio, né? E aí eu fui me envolvendo com isso, fui tentando aprender, ou seja, tentando ler mais, conhecer mais, ouvir mais. Isso foi me levando para a locução e me levou para outras rádios, para programas, fazer programas, apresentar programas pela manhã, à tarde, depois pela manhã, né? E eu sempre fiquei nos horários da rádio que eu trabalhei pela manhã. E isso foi me trazendo esse lance da locução, só locução no rádio, né? Não tem nada a ver com a locução publicitária e nem com operação de áudio. A operação de áudio a gente faz quando tá lá, a maioria das rádios hoje, o locutor é o operador, né? Na minha época também já era assim. E depois é que eu fui percebendo que já tava batendo no limite. Já não tava trazendo mais satisfação pra mim, só a locução. E eu disse, mas eu quero o áudio pra mim, eu quero o rádio, eu acho que vou fazer, começar a gravar comerciais. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção, ver esse mundo, porque são mundos diferentes. A locução, a apresentação no programa, a operação de áudio, a edição, são mundos próximos, mas são diferentes. Foi aí que eu percebi que me trazia mais amor, produzir, criar, inovar. Ok. E seus programas eram de que lá nas rádios? Eram programas normais assim? Programa de rádio normal ou você fazia alguma coisa diferente, bate-papo? Era programa musical mesmo? Como é que era? Era musical, era musical. Hoje o rádio traz mais informativo e tal, mas na época era mais musical, ou seja, playlist lá, duas, três músicas, entra, manda alô, fala um patrocinador, lê alguma coisa, entrada de bloco, saia de bloco. Era isso. E foi isso que começou a me tirar o sossego. Isso não tava bom pra mim. Eu só entrava e dizia, boa tarde, bom dia, música, boa tarde, bom dia. E aí faltava alguma coisa. Isso aí eu já tava me chateando. Aí você começou a fazer locução e tal. E como é que começou assim? Seus primeiros clientes, como é que você viu que você tinha jeito, que tava dando certo? Qual foi os passos que você tomou? Porque hoje em dia, eu acho que é legal, acho que vai ser bacana você compartilhar isso. Porque hoje em dia eu vou usar a minha experiência, né? Que não é nenhuma, mas eu vou dar o meu toque. Eu sou de família evangélica e tal, e aí sempre fui criado dentro da igreja, então sempre tive contato com o microfone. Aí sempre chega aquela pessoa que fala assim, caraca, você tem uma voz bonita, voz de locutor. E isso vai massageando o ego da gente. Aí depois passou um tempo e tal, vim embora, casei, já tinha dinheiro pra comprar minhas coisas. Falei, é, eu tenho voz de locutor. Aí comprei minhas coisas. Aí comecei a gravar, cara. Só que, pô, não é só ter voz de locutor, não fica legal. Eu gravava, ouvia, aí ouvia os outros locutores. Amor, olha como é que esse cara fala. Não, a voz é legal mesmo. E olha a minha. Ela é, tá diferente, né? Tá diferente. Como que era a sua, Ceará? Você começou porque começaram a falar que você tinha a voz bonita. Como que é o caminho pro cara começar? É, é um caminho... Não, não vou dizer o caminho pra começar. Vamos dizer assim, vou entrar nessa ideia sua aí. Eu iniciei, como eu falei no início, no rádio, as pessoas ouvindo e achando interessante. Pé colocou toda hora a falar mais. E daí foi assim, as pessoas, elas sempre falavam assim, você tem uma voz bonita, você tem um timbre bonito. Falavam uma voz. Na época, no timbre, a maioria das pessoas não sabe o que é isso. E falavam, você tem uma voz bonita. E eu comecei a entender sobre o que é isso. E aí foi quando eu passei a me ouvir. E aí foi tentando entender como eu poderia melhorar com a dicção, a forma de falar, como falar, né? Se mais alto, se mais baixo, como era. E aí eu comecei a ouvir outros profissionais. Sempre ouvindo, nunca fui atrás do profissional pra perguntar, ou bater na porta de alguém. Perguntei, como é que você faz isso aqui? Eu sempre fui na base do ouvido. E aí foi quando eu identifiquei que eu tinha um timbre que eu poderia adentrar esse lance da gravação. E aí começaram a aparecer as pessoas. Ô, você grava um comercial? Eu disse, não, não gravo não. Quem grava é o pessoal aí. Não, mas eu queria que você gravasse. Aí, tá bom. E aí, nessa segunda rádio que eu comecei a trabalhar, o Gomes falou, não, você grava, você tem voz. Vamos gravar. Fazia o texto lá, aí passava pra mim, não. Não é assim que grava não, é assim. Você vai falar assim, assim, assim. Depois foi com o Germano e o Giovanni. Eles faziam essa direção pra gente. E todo mundo que gravava na rádio. E aí começou a aparecer comerciais pra gravar. Começou a aparecer. Daí eu saio dessa rádio e vou pra outra rádio. Mas ainda sem mexer na operação, realmente, de gravação. Quando eu chego nessa outra rádio, tem um amigo meu, que é grande amigo meu, um professor, que é o Bibi Lemos de Iguatú. Ele tinha um estúdio coladinho com o estúdio da rádio. Ele tinha uma rádio, me chamou pra trabalhar nessa rádio. E o estúdio dele era próximo. E quando eu terminava meu horário, eu ia pra lá. Aí eu disse, Bibi, eu queria aprender a gravar e editar. Pois senta aí, senta aí que você vai ficar olhando. Fica olhando e você aprende. Viu? Bacana, mas eu queria ver. Calma, veja como é que faz primeiro pra depois... Tá legal. E foi uma aula especial. Todo dia eu chegava lá e via como ele gravava. Via o que ele fazia. Eu digo, ah... Não tô entendendo a dinâmica que ele quer passar pra mim. Ele quer mostrar pra mim o humano usando a máquina. Foi essa a grande sacada na minha vida. O Bibi foi um divisor de águas. Foi quando ele me chamou a atenção de que sem você estar preparado ou se preparar pra jogar lá, não anda muito. Não vai pra muito pra frente. É por isso que ele diz, senta aí, me veja gravando e você vai ver como é que faz. E aí foi que eu tive a sacada. Tem que ter a sacada. E daí eu iniciei. Pois é, tem que juntar um pouco do homem com a máquina. Não adianta ter só os equipamentos e tal e ligar o microfone que não chega lá. Exato. Não adianta ter só a voz. Porque se você não vai... Eu falo sempre que toda voz é voz pra você apresentar uma peça. Porque é uma peça publicitária, um esporte, uma narração. Porque há públicos diferentes. Existem ideias diferentes, concepções diferentes que você pode encaixar diversos tipos de vozes. Então, aquele que acha que não tem uma voz bacana hoje, daqui a pouco ele pode estar com uma leitura espetacular que nenhum outro tem. E isso vai chamar a atenção de alguém ou de um produto ou de um produtor. Eu falo isso como pessoa que cria e edita. Não só como um doutor. Hoje mais gravando do que produzindo, gravando eu, do que produzindo pra ter seios. Mas já fez muito isso. Criar peças, né? Criar toda a estrutura pra chamar fulano e ciclano e fazer um esporte, fazer uma narração, fazer um trabalho de prefeitura, um trabalho de campanha. Fiz muito isso. E isso que você falou também é interessante, né? Porque a maioria da galera que tá... Porque hoje em dia, não sei se é bom ou se é ruim, o meio de locução foi invadido, né? Porque como ficou muito fácil... Igual eu tô te falando, me falaram que eu tinha a voz bonita, eu comprei equipamento, comecei a fazer as coisas, mas eu nunca estudei, nunca fui de fato atrás, né? Então o meio de locução ficou um pouco... Pelo menos eu tenho essa ideia, assim, pelo menos nos grupos que eu faço parte, você vê que são pessoas que estão ali tateando, tentando fazer também. Mas o que você falou no começo e ficou na minha cabeça, talvez o que tá faltando é a galera também entender que são coisas diferentes, né, Ceará? Além de você gravar a produção, a edição, é outras coisas. De repente o cara até grava bem, mas ele não tem a pega, né, de editar. É, são mundos diferentes. E esse lance do rádio que você fala, que foi invadido, antes o rádio era um pouco carrasco, ele era ruim com profissionais que queriam adentrar o rádio. Então eu lembro uma vez, foi fazer um teste numa rádio, e aí o cara vinha da EMI, uma voz maravilhosa e tal, uma boa pessoa, e aí ele pegou, ó, vou fazer o teste pra você aí, peguei esse texto aqui, grave aí. Aí eu peguei o texto, já gravava algumas coisas, e comecei a ler. Ele disse, não, você não vai poder gravar, não, assim não, você tem que pegar de uma vez e ler. Eu disse, sim, e aí se tiver erro de português, como é que vai ser? E se o texto não tiver bom, como é que vai ser? Ele disse, não, mas tem que ser assim, na rádio é assim, chegou o texto, você tem que ler. Eu disse, não, eu vou ler, vou entender o que está aqui, e daí sim eu vou perceber o que eu posso fazer e gravar. Entendi. E aí gravei. É um grande profissional aqui na região, mas tem essas coisas, o rádio antigamente tinha esse lance de taxar, tipo, olha, se você não tem um vozeirão, você tem que primeiro, tem que estar moldado aqui. E aí o rádio agora, ele abre isso, não só o rádio convencional, mas o rádio web. Então as pessoas que tinham esse desejo de comunicar, não falo nem de ser locutor, mas de comunicar, elas eram escanteadas. Isso é verdade. Aí as rádios chegaram e começaram a mudar, a propaganda em si começou a identificar que algumas vozes chamavam a atenção de outras pessoas, de um público, de um público consumidor, e começou a trazer essas pessoas para o rádio. E tem esse lance, sim, esse lance de você identificar se você tem habilidade mais para voz, para edição, para edição e voz, se você tem mais habilidade para locução comercial, institucional, caricata, quer dizer, são mundos diferentes, você tem que se perceber e você vai se achando e nunca parar, nunca parar. E você, uma hora ou outra, opa, achei a minha praia. Vai se encontrar. E vai para cima. É, isso que você falou é verdade. Hoje em dia, está muito mais, democratizou, né? Hoje em dia, todos os estilos são mais, todos os estilos são aceitos, né? Desde que você se empenhe e faça bem, eles aceitam. Mas nada, nada retira a ideia da beleza de um timbre. Eu sou, e eu apoio, assim, ter uma boa voz, legal, ter um timbre legal, beleza. Se você não sabe usar, aprenda a usar. se você não consegue, não consegue realmente chamar a atenção das pessoas pelo timbre, que todo mundo tem um timbre, pelo seu timbre, né? Aí você tem que começar a ver, tirar um pouco da vaidade e ver outros caminhos. Mas eu ainda sou da ideia de que, sim, o locutor, ele tem que ter um timbre que ele saiba usar e que esse timbre vai funcionar em determinadas áreas da propaganda, do rádio, da comunicação. Ter isso é muito bom, é como uma pessoa, bonito é bonito, né? Isso é verdade. A pessoa que é bonita é bonita, não tem meio, meio bonito. Não, a pessoa, não, você é agradável, viu, Sarah? Você é agradávelzinho, você não é bonito, você é agradável. É bem diferente. É, isso que você falou é verdade. Isso aí é, tem essa discussão mesmo, né, rapaz? Porque hoje em dia essa coisa que a gente é um pouquinho politicamente correto, né? E é verdade. Eu, às vezes, eu tenho esse pensamento, eu falo, poxa, beleza, tem que aceitar tudo, mas tem coisa e eu não sabia o que que era a palavra e é isso aí, é o que você falou, essa é a definição. Ou é bonito ou é feio, né? Não tem jeito, não dá pra fugir muito disso, né? É, ouvindo você, o que eu digo, você tem um timbre do qual, eu ouvindo, ele consegue entrar no meu ouvido e sair com tranquilidade. o que eu tô querendo dizer é que tem pessoas que não estão sabendo usar a voz e aquilo irrita, acaba irritando. Pronto. tem pessoas que estão prontas pra narrar um livro, contar histórias, que é um mercado amplo, sabe? E tem pessoas que estão prontas pra, em um spot de uma conversa lá, um diálogo, colocar a voz e trazer a ideia de um produto, sabe? Dar a chave de um produto, chamar a atenção de quem ouve, de quem vê, na voz dela, pra um produto. Tô falando assim com relação à propaganda. Entendi. E as vozes, elas casam. É preciso sensibilizar, sensibilidade daquele que vai criar e daquele que vai tá recebendo a orientação, a direção pra fazer aquela peça ou pra gravar ou pra falar ou pra fazer um audiobook. Pra chegar lá, né? Olha só, você falou no começo que você mexia com artes, com essas coisas todas. Você, o seu Instagram lá, ele é bem legal visualmente. É você mesmo que faz aquilo tudo ali ou é? Ainda sou eu. A sua logozinha lá, aquela coisa do Ceará. A concepção foi minha, da logo ali, né? E a concepção ali da logo, aquele desenho ali, se você olha lateralmente de perfil pra pessoa, é a boca ali, né? A boca que segue no balão que saiu o nome Ceará. Agora, talvez, se você olhar, você vai perceber, né? Tem um dizer na propaganda que é exatamente sobre isso. Foi um amigo meu que ajustou pra mim, ele é publicitário. Eu fiz, eu rabisquei a ideia, fiz, mandei pra ele, aí, de formas geométricas e tal, ele colocou no encaixe correto lá. Ó, aqui tá tudo de forma milimetricamente correta agora. que tem uma definição. Um caba lá de trás achou isso desde os primórdios dos primórdios. Ah, é o número de ouro, é o... Esqueci agora, é... Circunferência, não sei. O número da perfeição, é o número da perfeição que tá... Isso, pão! Que tá na natureza, tá no... Isso. Pô, agora... Eu não tô lembrado do caba agora, não, porque esse amigo falou pra mim, não sei quem é esse caba, não. Ele é antigo, é mais velho que nós. É mais velho que nós, é isso mesmo. Mas eu esqueci agora, é... Mas sim, é aquele número que tá na natureza, no caracol, no... Exato. Você vai somando, vai sempre dando aquele número. E tá bem legal mesmo aquele logo. E aí ele ajustou pra mim. E eu fiz aquela logo, eu refiz a minha logo, porque a minha anterior era muito bacana, mas eu refiz porque a turma começou a copiar demais, assim, copiar descaradamente. Descaradamente. É, cara, copiar, colar e botar só o nome, pô. Vou pensar em alguma coisa minha aqui. Aí fiz, e ficou legal. Mas estão copiando já. É isso que eu ia falar, o pessoal já deve estar indo lá agora e ver o que ele fez de novo. Deixa eu ver como ele tá. É, aí eu desencanei. Um amigo meu falou, esse aqui é o Fernando, falou, cara, desencane com isso aí, porque, assim, eles não vão conseguir fazer o que você faz e você saber disso. É um fato. Há clientes que eu vou gravar em que você nunca vai gravar e há clientes que você vai gravar em que eu nunca vou chegar perto. É verdade. Ou seja, cada um tem o seu. Cada um tem o seu espaço, né? Bom, senhora, agora, deixa eu te falar aqui, rapaz, você tá nos mesmos grupos que eu, pelo menos eu te vejo lá na maioria. Mas não participa. Você não participa, é? Eu sei. É, eu não participo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. E essa polêmica aí dos preços dos locutores, rapaz. A galera briga por causa de preço demais, rapaz. E teve um dia que você falou lá uma coisa que eu achei legal num vídeo que cada um tem seu preço, né? Cada um tem seu espaço. Faz tempo que eu vi o vídeo. Por que você acha que tem tanta discussão dos preços da locução? Te prejudica? Você, como locutor, se sente muito prejudicado? Você vive, né, da locução, né? Graças a Deus, vive bem da locução. Ganham bem, graças a Deus. Cara, é o seguinte, vamos lá. A turma, às vezes, não compreende. Foi por isso que eu deixei de participar de grupos. Às vezes, eu posto lá coisa minha no meu mesmo e, assim, de grupos mesmo eu já saí em geral porque às vezes você quer ajudar, passar, chamar atenção para que alguém mude a visão, ou afaste, olhe o campo maior e aí comece a se movimentar de forma diferente, mas a maioria entende como se fosse um indireto e não é um indireto. Por exemplo, vamos tocar o primeiro assunto, banco de office. Pô, eu acho bacana. Quem inventou essa ideia é espetacular. O cara que pensou isso a primeira vez é um gênio. Os locutores que estão lá, parabéns. Ah, valores, mas o cara cobra barato demais. Velho, tem quem pague? Tem. O cara consegue converter? Tipo, se o cara vem para mim com a proposta de pagar R$10, eu vou lá, gravo por R$10. A pergunta é, entre quem gravou e quem produziu e o cliente, houve uma conversão? Tipo, eu gravei aqui, mandei para o cliente, o cliente vendeu, deu certo, deu certo, pronto. O resultado final é o que vai compensar na história final. Agora, o que eu profissional vou fazer com essa grana é diferente. Será que eu vou querer sempre ficar gravando por R$5, R$10, R$15? Ou vai chegar um dia que eu quero gravar por R$1.800? Gravar 10 segundos, ganhar R$1.200? Gravar 30 segundos, ganhar R$3.200? R$4.000? Você está falando números aí que não existem, a gente não ganha isso. Velho, ganho, já ganhei. É claro que não é todo dia, porque quando você sai dessa luta aqui que tem muita gente e vai para essa outra luta que tem pouca gente, mas são mais preparados, tem mais contatos, já tem um portfólio maior, a sua briga é maior, mas você consegue, sabe? Então, é aquela ideia, tipo, eu quero sempre gravar nesse valor, é justo? É justo. Dá para você ganhar uma grana boa? Dá. Se você for organizado, dá. Muito organizado, você ganha uma grana. E vamos combinar que R$1.000, se você dividir ali, vai ter sempre uma notinha de R$5.000 para montar R$1.000, não vai? Vai, é verdade. De R$10.000 em R$5.000, chega a R$1.000 e acabou-se. O que às vezes eu chamo a atenção é para isso, o que o cara tem que entender é que ele pode, ele pode mais. E não quer dizer que ele não vai atender o cara que grava de R$10. Isso não quer dizer que ele não vai atender não, mas ele pode também atender o cara que paga R$1.000, que paga R$500, R$600, R$700. E aí eu falo sempre no final, você tem uma meta financeira, você sabe o quanto você precisa para pagar no final do mês? Dividido em dias no mês, você sabe quanto é? Não, não sei. Ah, então você não está nem sabendo como sobreviver financeiramente. Exatamente. Pois é. E no fim das contas o que interessa é isso, né? Conseguir pagar suas contas, conseguir viver bem se o cara está vivendo não está matando, não está roubando, não está prejudicando. É, e esse lance que você falou prejudicar. Não, porque, veja bem, eu, por exemplo, no meu dia a dia aqui no estúdio, eu devo receber no mínimo, sei lá, vou colocar a mínima aqui uns 10 a 15 orçamentos por dia. Desses, que eu acabo convertendo, ou seja, fechando trabalho, eu fecho 2, 3, porque a grande maioria chega, olha, é porque fulano grava ali por 30? É porque fulano grava ali por 50? eu queria ver se você gravava e aí eu passo o meu orçamento, não, não dá para mim não. Ou então o cara fala, não, não dá não, porque meu cliente não paga. Ok. Aí aconteceu, aconteceu uma vez que o cara chegou, ouçou comigo, falou, eu tenho aqui 50 reais para você gravar esse texto aqui, você quer? Eu digo, faz sim, me passa o texto, eu sempre peço o texto antes. Ok. Aí pedi, não, olha, só dá para fazer por tanto, eu acho que na época foi, não sei se foi 300, foi 350. Aí eu disse, não, você é doido, rapaz, o cara paga isso, paga não, eu conheço, paga não. Aí o cara falou, eu quero o contato do locutor. O cara, tá bom, passou o meu contato. O cliente, se não me falha a memória, foi 350 reais. O cliente pagou 350 reais pelo trabalho que ele achava que não pagaria mais que 50 reais. Então você como produtor, ou don de cardson, ou o cara da rádio, não pode dizer o quanto o seu cliente quer pagar. Porque tem locução, tem trabalhos e tem desejo. Ah, eu quero esse aqui, eu quero esse locutor. Ele pode ser mil, dois mil, três mil, mas eu quero essa voz. E pronto, quando você entende que a sua voz, a sua voz é um produto, você é um produto e que você pode despertar desejo nas pessoas, morreu Maria Preá. Ah, bacana. E como é que você faz orçamento de locução, será? É por, você falou que recebe o texto primeiro, é por complexidade, é por tamanho, como é que é isso? Exatamente o que você está falando. O texto, eu vou ver o que é que tem no texto, o que é que o texto pede, se isso vai agregar no meu trabalho ou vai ser algo pejorativo para o meu trabalho. E daí eu vejo, tipo, se a locução casa para mim, se for uma locução caricata, se eu posso realmente atender a pessoa, se é uma locução varejo muito corrida, se eu tenho dicção para alcançar o tempo pedido no texto, então tudo isso eu peso na hora que vou passar um orçamento. E nunca passo um orçamento, tipo, ah, quanto é que você faz um pacote de office? Ah. Não criticando quem faz pacote, tipo, um pacote de office pode vir, por exemplo, o material de um governo do estado, que você pode gravar 4 mil, 5 mil, 8 mil reais e você vai estar gravando a 15 conto? Caramba, interessante isso. Paciência. E o que você faz quando você, igual você falou aí, vamos dizer que vem uma locução a varejo muito rápida e você não conseguiria fazer. Você tenta fazer o cliente adaptar a você ou você fala, olha, isso aqui não dá para mim, você deixa passar batido? O que você faz? É, quando vem de uma agência, de uma produtora, o pessoal tem mais um certo cuidado, mas às vezes eles querem colocar mais porque o cliente pediu para colocar mais. E aí acaba que aumentando em vez de ser, sei lá, para 15 segundos, eu nem sei calcular aqui, 3, 4 linhas talvez, eles colocam 5, 6 linhas que é para 30, uma locução falgada de 30 e aí eu vou e falo, olha, não fecha não, primeiro eu faço um teste, locução não tão, com a missão tão apurada, faço um teste, não, 3 segundos eu consigo. Aí eu, não, é tanto, consigo fazer. Não, não consigo não. Ah, porque o texto está muito grande e tem que diminuir ou fazer duas versões ou retirar alguma coisa. Não, mas aqui fizeram, mas eu não faço. E pronto, e pronto, assim, às vezes eu falo, eu não faço e não pego o trabalho, não é esnobando ou achando que eu sou bom, não. É porque se não dá para mim, eu não vou focar minha energia naquele trabalho, eu vou focar no que eu já tenho fechado aqui e quero que o que eu fechei aqui eu renda muito mais e que esse trabalho venha 10 vezes mais e consiga trazer mais, sabe? É, exato, do que você fazer um que pode queimar você, né, e não voltar, é isso? E você falou aí também de trabalho que pode prejudicar, como é que você falou, você usou uma palavra aí agora que me fugiu, que pode não... é prejudicar, tipo, de uma vez um cara, mas você está com, deve estar com um mês e meio, mais ou menos, sei lá, coisa assim, o cara entra e contou, até você grava esse tipo de comercial? Era um comercial, se eu lembro, era assim, o cara era para falar de, deixa eu ver, produto de limpeza, assim, era uma coisa assim, aí, era dos namorados, uma coisa, era louco, isso é um mil louca, sabe, meu, e aí eu digo, bicho, a ideia está legal, mas eu não vou gravar não, porque se isso aqui vai viralizar, e dependendo se o cara tem um timbre conhecido, isso é complicado, aí, não deu outra, cara, não deu outra, a negada começou a maiar esse comercial, eu comecei a receber esse comercial, de amigos meus, que eu sou, aí o pessoal manda para mim, eu digo, pô, eu ia gravar esse comercial, virou tipo chacota, e eles têm que tomar cuidado, e queima o locutor, é sério, é mesmo, queima aquela voz, é isso, como é que é? Queima, queima, porque assim, não era um texto legal, sabe, não era legal o texto, era a ideia em si, era bobinha, sabe, funcionava, funcionava, mas eu não queria me colocar minha voz, num produto daquilo, daquela forma, não num produto, daquela forma que estava lá, entendi, eu gravava, você não vai gravar não, porque um cara que fez, não, não vou não, não dá bom, vou não, deixa quieto, é igual, eu tenho um amigo que é pintor, e aí ele, ele foi fazer um lançamento aqui para mim, e aí ele falou, ó, eu falei com ele, falei, pô, você vai usar essa tinta, e essa tinta, não é mais barata? Ele falou, Ed, eu, quando eu uso tinta, que não é de qualidade, a única coisa que eu peço para os clientes, é para não dizer que foi eu que pintei, se você não dizer que foi eu que pintei, aí você está falando isso, eu estou lembrando, é, é mais ou menos isso, né, olha, não, eu também, eu faço artes também, e aí às vezes, você deve saber se você trabalhou com arte, às vezes o cliente pede cores, ou coisas, ou uma coisa que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, aí você tenta mostrar, olha, essa cor aqui, casa mais, não tem jeito, não, mas eu gosto é dessa, faz assim, aí eu, quando eu faço, eu não coloco a minha logozinha não, também, eu faço, tá bem, você quer? Tá bom, então, aí, quer dizer, eu não faço, eu não falo, eu quero essa ignorância, não, então tá bom, então faço, bonitinho, só que aí eu mando, mas não envio a arte assinada, vai, vai só como foi mesmo, como ele pediu. É, é errado fazer, não, não é errado, é a necessidade que um cliente tem, de achar que aquilo é o correto pra ele, e você faz, faz da melhor forma, claro, claro, só que ele não consegue entender, já aconteceu comigo isso, já acontece bastante, aí o cara, você não vai gravar não, você é estrela, uma vez o cara chamou de estrela, você é estrela? Eu digo, não, cara, é porque eu acho que não vai ficar bom na minha voz isso aí, eu não vou entregar o material bom, então eu vou fazer porque não vale a pena pra mim fazer isso aí, porque a maioria dos meus trabalhos eu uso como portfólio, ah, é a melhor locução do mundo? Não, mas é a que me dá o privilégio de sobreviver, pagar minhas contas com tranquilidade, com tranquilidade, coisas que o rádio muitas vezes, na grande maioria das vezes, por onde eu passei, não me dava, então a locução hoje, hoje já, o salário de um locutor, média do Brasil, sei lá, vai de 1.500, sei o que, 3.200, 3.500, não sei o que, qual é a rádio que, a rádio hoje, se não for uma grande rádio, um contrato, ah, sei lá, vai pagar pra você, média de 12 mil, 15 mil por mês, quem é que vai pagar isso pra você? É difícil, né? Pronto, é difícil, é difícil, então o rádio é bom porque é glamouroso, é agradável, quem comunica gosta de comunicar, mas pagar, pagar mesmo pelo locutor, por tudo aquele que ele agrega na rádio, a maioria não paga, porque tem um piso, tem um piso lá e acabou-se, né? E se o cara não for bom de venda, aí pronto, eu mesmo nunca fui bom de venda, nunca fui bom de venda, nunca fui bom. Eu não entendo muito como é que funciona o funcionamento dentro de uma rádio, mas tem isso, o locutor tem que vender a publicidade, como é que é essa parte? Antigamente não, antigamente o locutor era aquele que estava ali à frente, sendo a vitrine da rádio, então tudo que ele falava, como ele falava vendia, o que ele falava era algo positivo ou negativo por algumas marcas, hoje já não, tem um monte de doutores que eu digo, que eu prezo ainda pelo timbre, que não tem um timbre bonito, que não tem uma comunicação bonita, não tem uma comunicação agradável, que estão muitas vezes à frente do microfone porque conseguem trazer muita grana, e tem público para isso, e pronto, está resolvido, se tem público, está resolvido, agora é claro que quando você tem uma equipe de venda boa, um bom diretor comercial, que tem uma equipe de produção boa, que prepara tudo e joga na mão do locutor, e o locutor ali faz o remate final e entrega bonitinho para o cliente, para o ouvinte, show de bola, mas nem todas as rádios tem isso, tem uma equipe de venda, tem um diretor, tem um programador, nem toda rádio tem isso, e nem um locutor bom de verdade, que comunique bem. Entendi, e falando de rádio já, como é que está esse projeto seu da Web Rádio? Está parado? Como é que está isso aí? Está parado, está parado, porque é questão tempo, tempo realmente, para você fazer alguma coisa, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, no sábado o que eu faço é tentando reorganizar as coisas do estúdio, preparar materiais para entregar já, porque no final de semana, por exemplo, na parte da sexta, quinta, até a sexta, quinta, sexta e sábado, eu estou agendando o trabalho para entregar na segunda, terça, quarta até quinta-feira muitas vezes, às vezes, na quinta, quarta, quinta, eu já tenho trabalho para a próxima quarta, quinta. Entendi. E foi até uma coisa que eu falei em um dos grupos, que a turma que trabalha com áudio fala assim, eu entrego em 10 minutos, eu entrego rapidinho, e eu falei uma coisa tipo assim, eu não consigo hoje fazer isso, eu não consigo entender essa matemática que fazem, e por quê? Porque não é só gravar um off, não é só gravar um off, eu particularmente, quando vou tentar gravar um off, eu não gravo de primeira, primeira, segunda, terceira, dou uma pausa, leio, vejo, primeira, segunda, terceira, umas seis vezes para, ah, ficou legal. E se eu tiver tempo ainda, se eu dou uma saída aqui, vou tomar água, um café, quando eu volto, escuto, opa, tem um erro aqui, é fácil, quer dizer, você tem que pensar nisso construtivamente, para que o seu áudio que vai, que sai, ah, depois que sai, que vai para uma rádio, que vai para um vídeo, ali é você, e aí você tem a oportunidade de se vender bem para muitos, ou positivamente, ou se vender negativamente. Pois é, isso é verdade, é, é aquilo que eu falei no início, né, hoje em dia, todo mundo está fazendo, né, mas, pronto, a gente tem que acreditar no nosso diferencial, né, quem está fazendo diferente, tal, vai ter sempre, vai ter sempre o seu espaço, e, e é o diferencial, né, é o que você falou, quem, quem paga pelo seu trabalho, ele paga porque ele quer a sua voz, né, então, quer a sua voz, quer a sua ideia, por exemplo, eu, eu crio muitos comerciais, né, então, eu, eu crio textos e tal, e entendi que isso valia muito, não só a voz, ter uma voz bacana é legal, saber interpretar, é bom, fazer, saber fazer voz caricatas, entender qual a trilha, qual o efeito, em que tempo entra cada coisa, é muito interessante você ter essa, essa sensibilidade, mas, você também tem um bom texto, isso é muito, muito bacana, e quando eu não consigo, fechar um texto de um bom cliente, eu contrato o redator, eu vou lá e contrato o redator, olha, eu preciso, já tive eu a ideia, já tive aqui umas ideias, eu acho que não está bom ainda para o cliente, passo para ele, ele traz a ideia dele, muitas vezes, eu fecho com a ideia dele, ou então, fecho com a minha e a ideia dele, e pronto, pago o profissional, finalizo o trabalho, o cliente me paga, está todo mundo feliz. E aí, mesmo que você não ganhou tanto, mas pelo menos, o seu nome, a qualidade, está lá, está lá imprimida, naquele trabalho. O importante é que você sempre, ao colocar o valor de um trabalho seu, você sempre imagine essas variáveis, e sempre coloque um pouco a mais, você tem que entender um pouco do controle financeiro, do que você ganha, do que sai, tudo, você tem que se entender como um produto, por mais que você não tenha que comprar algo para fabricar, mas você é um produto, e esse fabricar seu é descansar, é poder viajar, é comprar muitas vezes o que você deseja, como consumidor, sabe, é ter uma tranquilidade, de ter um plano de saúde, é ter a tranquilidade, de ter um carro novo, de ter uma casa legal, isso é o construir, para você produzir o seu produto, que é a sua voz, que é a sua ideia. Pois é. Ô Ceará, e você, você falou que ia falar, esse lance aí do Ceará, você é de onde mesmo? Ah, pois é, cara, eu sou filho natural da cidade do Crato, mais ou menos umas 5 horas da capital Fortaleza, né, e quando eu adentrei, eu saio do rádio, já insatisfeito com o rádio, porque era só, oi, bom dia, boa noite, tudo bem, música, oi, bom dia, boa noite, tudo bem, música, oi, bom dia, isso encheu o saco, aí eu pensei, não, vou colocar o meu estúdio, que eu já fazia produções na rádio, gravava muito, e criava muita coisa. Entendi. E aí, é, aí, cansei daquilo, não, vou montar o meu estúdio, montei o meu estúdio, tipo, eu estava hoje na rádio, tipo, levei um mês para montar meu estúdio, um mês e meio, dois meses, cheguei na rádio, olha, abraço, tchau, vou para o meu estúdio, se quiser gravar, vai para lá. Sério? Ah, o que é isso, você vai sair da rádio? Eu digo, é, eu vou, porque aqui, não tem mais necessidade de ficar aqui não, para fazer, o que eu faço, eu faço no meu estúdio, fui, tchau, fui para o meu estúdio, pronto, e aí eu comecei, a entender o que era a locução comercial na internet, porque é um mundo, na internet é uma coisa, no rádio é um mundo, na internet a locução comercial é outro mundo, então, o que dizer, como dizer, como atender, o que dizer para o cara que quer um orçamento seu, como você responde, sabe, entender quando o cliente quer você e acabou, e aí que você tem aquela sacada, que muitas vezes se você cobra 50, se o cliente tem desejo pela sua voz, não é mais 50, é 100, é 200, é 300, ele paga, é só com o tempo, e a internet vai te ensinando isso, e foi na internet que eu percebi, que tem uma dificuldade muitas vezes, da associação da minha voz, com o nome, tem que ter uma lembrança, tipo, se eu gravo para um cliente, o cliente gostou, anunciou na rádio, na rádio, outra pessoa chega, e quem é esse rapaz? Deixa eu ver o nome dele, mas quando você associa, associação, a um estado, um nome que está sempre sendo falado, no Brasil inteiro, jornal, tudo, Ceará, 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 ah, o Ceará lotou, foi aí, e quando eu comecei a fazer isso, se o meu trabalho estava assim, ele fez assim, e aí foi show, aí foi show. Legal, e você não pensa em fazer um curso, alguma coisa não, com essa, com essa experiência que você tem, para ajudar a galera, é falta de tempo também? Ed, até pensar nisso, eu penso, mas como, como você talvez, você, com relação ao seu trabalho de arte, você fez faculdade para isso? Não, Você tem formação? Não. Pois é, eu e você temos o dom de ser autodidata, quer dizer, você vê e vai atrás, e começa a futucar, e entender, e começa a criar métodos próprios, que você poderia colocar um curso, só que ainda não tenho um tempo hábil para isso, e me falta conteúdo técnico, para explicar o que eu faço com tranquilidade, porque se eu for ensinar para alguém, eu tenho que dizer que na compressão, isso é isso, e na equalização, o grave você pode dividir para cá, e se você aumenta o médio aqui, vai saturar tecnicamente, e eu não tenho esse conhecimento técnico ainda para isso, de forma, método de trabalho, já teria, com certeza já teria, pô, eu consigo faturar bem hoje, e se eu falo para o cara, olha, se você fizer como eu faço, você consegue, porque se eu consigo, por que você não consegue? Já daria certo. Mas é a questão tempo, e também tem que fazer uma formatação técnica para isso, ter conhecimento técnico para isso. Entendi, pois é, acho que era legal você fazer, não estou dizendo dessa parte técnica, que eu te compreendo o que você está dizendo, mas pelo menos a parte da locução, assim, não sei, eu acho que era legal, pelo menos um workshopzinho, talvez, eu acho que muita gente ia fazer, cara, porque você manda bem para caramba, podia começar a pensar nisso aí, um workshopzinho, talvez, hoje em dia o online ajuda muito nisso, você pode marcar aí uma, uma sessão de um dia, não sei, e junta a galera numa sala, do Zoom ou num bate-papo, não sei. Você não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Eu pagaria para ir ver para ouvir você. Você não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Até minha esposa já falou isso para mim, ela já falou isso, ela já chegou na hora de você pensar que você, hoje você tem um método de trabalho, isso que você faz hoje é um método, entendeu? Então, isso se colocado em prática, as pessoas vão rentabilizar, como você rentabiliza, ela sempre fala isso para mim. Mas não tem tempo para isso agora. Tem tantos projetos para colocar em prática aqui. Tá certo. Mas é isso. Ceará, olha, cara, eu não vou mais aí prender seu tempo, porque, pô, pelo que você fala, você está na correria, e hoje é sábado também. Provavelmente é o dia de você dar uma curtida com a galera. Eu agradeço muito você ter disponibilizado aí esse tempinho para falar aqui no replay. E é isso. Quer falar mais alguma coisa que faltou? Não, cara, eu fico feliz. Eu estou de boa, eu gostei mesmo desse bate-papo, você é uma pessoa muito bacana pelos vídeos, já aparecia, e agora por esse bate-papo dá para ver que realmente é uma pessoa legal, uma pessoa do bem. Obrigado. É assim, hoje, como eu falei, no sábado eu tiro um pouco, fico só na criação, criando texto, organizando para entregar na segunda, terça, quarta, muitas vezes, até quinta-feira, trabalho, e depois agendar mais coisas. Graças a Deus que eu faço isso hoje. e sim, atendo também alguns clientes tipo de pronto, então atendo por segmentos, então dependendo do que é a propaganda comercial, eu agendo, outros eu consigo atender no dia. Mas eu fico feliz, cara, pelo convite, e eu sempre, eu acho legal o que você está fazendo, porque além de passar a sua visão, você passa a minha, e alguém escuta, acha interessante, coloca em prática, e já começa muitas vezes a rentabilizar, a mudar o pensamento de trabalho, que é legal, e eu sempre tento no meu canal passar alguma coisa, e eu tento ser muito direto, e até tem vídeo meu falando que, olha, não passa mensagem para mim perguntando, porque eu não vou te atender. E parece ríspido isso, mas não, é direto, é sincero. E muitas vezes, eu acho que já falei no vídeo, eu, antes de perguntar a alguém, ou alguém que é um profissional, eu tenho quebrado muito a cabeça antes, muito para não conseguir, para depois eu achar uma brecha, talvez no e-mail do cara, ou saber se o cara tem um curso, para me ir lá e jogar a minha dúvida. e o que eu passo muitas vezes para a turma, é que bora fuçar, bora fuçar, bora atrás, na internet tem muita coisa, tem muito vídeo meu, já tem muito vídeo seu também no seu canal, que ensina muita coisa, e aí quando você abre esse hábito, e você está sempre pesquisando, lutando, quebrando as suas travas, daqui a pouco você é um profissional já, ganhando, rentabilizando, no mercado, tendo o seu espaço, e tocando a sua vida para frente, e eu fiquei feliz com o convite, fiquei feliz por ser o primeiro inscrito no seu canal, muito bacana. Não cara, a felicidade foi minha, foi uma honra para mim, eu estava deitado, eu lembro até hoje. Você está em Portugal, né? Estou, estou em Portugal. E aí eu vi, na hora que eu vi o seu comentário, eu falei, caraca meu, falei, amor, esse canal vai dar certo, então por que? Falei, o Ceará meu, e ela não sabe, porque eu que fico aqui afundado, nesse mundo de locução, de grupos, Ceará? Mas quem que é Ceará? Eu falei, pô, ele manda bem pra caramba, é um locutor, ele é muito bacana, e se inscreveu aqui no meu canal, fui ver, foi o primeiro inscrito. E aí dali já surgiu a ideia, eu falei, pô, vou chamar ele para a gente gravar, quando eu fizer meu inscrito, cara. É... E eu fiquei, pô, eu fiquei feliz, Ceará, porque dos vídeos, estou falando sério, sem besteira, dá para ver que você é uma pessoa legal, cara, e eu fiquei mesmo feliz, eu desejo aí todo sucesso na sua vida, que Deus continue te abençoando, nos seus projetos, nas coisas aí que você está fazendo, e quando achar uma brechinha, rapaz, pensa em colocar isso em prática aí, ajudar a galera que está começando, fazer aí um... Ah, eu tenho que fazer isso. Um workshop não dá trabalho, workshopzinho, assim, um dia, só para alavancar a galera, né? E isso que você falou, isso que você falou da pesquisa, é verdade, pessoal, vamos pesquisar, vamos dar um Google, o Google está aí, a informação está... Eu acho que a informação nunca esteve tão aberta, como está agora, né, rapaz? É, isso aí é fato. Está muito aí disponível. Aqui, às vezes, no meu canal, o pessoal vem e me pede, ou me pergunta coisas no privado, que já está no canal. Tipo, ele nem... Nem teve a curiosidade de ver se já tinha um vídeo sobre aquilo. E... Ou, às vezes, eu falo... Às vezes, eu coloco ali, é... Alguma coisa do... 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 Do programa, e eu não falei que depois que você acabar de usar, você tem que fechar ele no xizinho vermelho. Entendeu? Tipo, coisas que estão subentendidas, né? E o cara vai e me pergunta, olha, você não falou se precisava apertar ou não sei o quê? Pô, mas isso está subentendido, meu. Então, a galera tem que ir. É verdade. Não, cara, eu fico feliz mais uma vez. Obrigado pelo convite. Como você, eu tento passar o que eu sei, e o que rentabiliza no meu dia a dia, é o que eu faço no meu canal. Tem muita coisa lá no meu canal que dá para fazer, assim, lucção, né? Tecnicamente, como gravar o programa em si, eu não coloco. Por quê? É isso que você acabou de falar. A turma não entende uma linha. Você vem até aqui, e daqui você volta. A turma quer passar sempre da linha. E quando você não cobra por isso, então, eu sempre digo, olha, eu estou aqui, mas é aqui que você vai ter uma dica minha. E parece, como eu falei, ser ríspido, mas não, é sendo, tentando ser o mais sincero, tentando passar para ele, que ele pode fazer, que ele pode aprender. se eu conseguir fazer isso, se eu chego hoje, e aí, já chego a fazer voz original do desenho, já sou voz de alguns projetos, gravei, por exemplo, agora, agora, para a Skoll, Godzilla, para a Warner. quer dizer, são coisas que você vai conseguindo com o tempo, e que, pô, se o Ceará conseguiu, por que é que eu não consigo? E eu sempre tento falar isso. Você pode, velho, é só querer. Mão na massa, mão na massa, e você pode. E você está produzindo conteúdo para o seu canal aqui no YouTube, ou só lá no Instagram? Porque eu te acompanho mais pelo Insta. Eu sou inscrito no seu canal aqui, mas eu não te acompanho muito aqui. Você está produzindo aqui no canal, ou não? Eu, quando eu pego algum, eu sempre faço uma mensagem direta, porque lá é o meu canal de venda, né? Então, quando eu estou lá me vendendo, automaticamente, eu estou ensinando alguma coisa, né? Então, o portfólio meu é no YouTube, uso o Instagram, mas uma dica, por exemplo, para quem está vendo a gente. Onde é que você rentabiliza mais? É no Instagram ou no YouTube? Ah, é no YouTube. Foca lá. Dá atenção para um. Se um não está dando ainda o retorno, vai lá devagarzinho. No meu caso, estou falando isso, porque no Instagram eu tenho pouco retorno de feedback de comerciais, por exemplo, de clientes. Mas no YouTube, é 99,9% de todo mundo que vem, vem através do YouTube. É de lá que eu rentabilizo. É, de lá que eu rentabilizo tudo. E hoje, por exemplo, já recebi convite para voltar para a rádio e tal, mas não dá, sabe? Então, eu estou querendo dizer isso, não é que eu ganho bem, não. Eu vivo bem. Maravilha. Vivo do que eu sei fazer no meu estúdio. E quem está na rádio, ou está começando o estúdio, pode também fazer o que eu faço, que você faz. Está morando em Portugal, por exemplo, e eu trabalhando com a minha voz, ganhando com a minha voz, quem está começando também pode. Claro. E é o que a gente quer passar. Você consegue. É isso aí. Se dando sempre o melhor, se esforçando, faz o melhor, igual o Ceará falou aí agora, 10 minutos para entregar um produto, se esforce mais, tente ver, passar com qualidade, para aquilo que você falou da recorrência. Às vezes a pessoa tem entrega com 10 minutos, mas acabou, não volta mais para fazer mais, às vezes. Pois é, de uma coisa interessante, só para terminar aqui. Não, está de boa. É uma crítica com relação ao pessoal que fala assim, ah, eu entrego rápido. No dia que você não puder entregar rápido, o cara vai falar, ah, não quero mais não, vou fazer com o outro. Exatamente. Você acaba ficando refém. É do tempo, sabe? Da agilidade. Então, você deixa de ser aquele que é o cara que vai trazer resultado nas suas campanhas. Por exemplo, eu tenho clientes que eu gravo para campanhas especiais. Pais, final do ano, mães e tal. E eu sei que esses clientes gravam com outros locutores que fazem o básico, o básico. E eu fico chateado com isso, não. Porque eu sei quanto eles cobram e eu sei o quanto eu cobro. E aí, quando eu falo muitas vezes, a turma acha ruim, vem aqui, acha que eu sou estrela. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas vezes, quando você, por exemplo, quem grava, faz locução diariamente, aquece a voz? Antes de gravar, aquece bem a voz? Não, já entra no estúdio já fazendo isso. Ah, eu fazia muito isso, eu estava com dor de garganta, sabe? Tomando remédio. Aí, quando eu saco, velho, vou no audiólogo, aula de canto, entender o que é que eu preciso, até onde eu vou. E hoje, meu irmão, para eu ter uma gripe, para eu tomar remédio para a garganta, está com muito tempo que eu não sei o que é isso. Então, essa falta de cuidado, esse lance de rapidamente capitalizar, é bom no início, mas depois você tem que dar uma aliviada e começar a melhorar a sua cartela, sua carteira de cliente e andar com mais folga. Legal, legal. E você falou que fez um trabalho para a Warner, dá para você falar um pouquinho, mais ou menos, o que foi? Só para a galera ficar com aquela poxa? dá, dá. assim, não está liberado, não está, esse, está no canal do Godzilla, tem uma assinatura no canal do Godzilla, não, é no Godzilla, tem outro canal, tipo o canal de humor deles. Ok. Não estou lembrado aqui, eu não estou lembrado o nome, aí foi um canal para fazer uma divulgação do filme Godzilla vs Kong lá, teve um também da Skol no canal do Godzilla, que eu fiz para lá. aí fiz para o Sua Música, aí tem um projeto que eu gravei agora, não sei se foi aprovado, mas é de um cara aí do YouTube aí, show de bola. Que legal. Se for, é, 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 me escolheram por conta do que eu poderia fazer um sotaque. Olha só. E aí eu fiz essa campanha, é, um filme, um perfume nacional, grande, muito conhecido, e eu fui escolhido dessa voz, esse projeto, porque assim, é um projeto que vocês, é, preparam primeiro o perfume, para depois ir para a campanha e tal. Ou seja, tem muita coisa bacana, algumas a gente não pode falar, porque tem reza lá, que você não pode estar dizendo nome e tal. E você faz, você faz vários, vários tipos de locução, você não faz só essas que, essas padrão que a gente conhece, ou você faz outras coisas também, tipo documentário, já fez, já fez, é, não sei, outro tipo de locução, abertura de, de alguma coisa. Sim, já, já, já fiz isso. Porque locutor, a gente está muito, a gente está muito ligado ao locutor no rádio, né, mas tem uma série de coisas, né, e quais trabalhos, assim, você já fez diferente, assim, você achou bem legal, assim, fora da sua caixa? Pô, cara, um que eu gosto de fazer é a voz original, já tem, eu tenho um, eu tenho um material, que eu, que eu fiz, eu depois vou postar no meu canal, já tenho liberação para esse material, que eu faço todas as vozes do desenho, todas elas, do menino, do velho, da velha, tudo, todas elas eu faço, né, contando a, a vivência no destino, é muito bacana. Ah, tem outros que eu participei, com, com pontas, né, mas uma coisa que eu gosto de fazer muito, é, e estou tentando adentrar, adentrar esse mercado, que é o voz original, já fiz até um curso, de voz original, com a, se não falha a memória, o nome dela, Melissa, voz original é o que? Você que desenvolve a voz? Voz original é você que desenvolve? Como assim? Eu, eu digo. Você que produz a voz, por isso que é original, é isso? Exatamente, é diferente a dublagem, né, que você tem um personagem, a descrição dele, e você vai em busca daquela voz, se ele vai falar, se ele vai falar assim, se ele vai falar assim, quer dizer, você vai tracejando, até chegar a voz, e aí você passa para o diretor, e eles, não, tá bacana, vamos gravar, e aí eu já tenho voz originais, que eu fiz, fiz o curso com a Melissa, se não me falhar a memória, ela é a única professora, com um método americano, eu já fiz, que eu até postei no meu canal, falando sobre isso, e é uma boa professora, um bom curso, vale muito a pena, se aprende técnicas muito, muito boas, e com relação ao conteúdo de narração, sim, eu gravo muito para conteúdo, aquelas, não é sala, é tipo classe VIP, você tem um curso, o cara quer preparar um conteúdo para os alunos, não que vai para a internet, eu não sei o nome agora, bem dizer, é um canal, que o pessoal fica mandando informações para os alunos, eu gravo bastante para lá, narrações de vídeo, faço bastante, e o comercial na locução varejo, tipo, sei lá, desde supermercado, loja, sabe, tudo, se você identificar que é uma voz alegre varejo, eu faço muito bem, então, desses meus trabalhos, tipo, sei lá, eu gravo, 10, eu gravo, 90, e não volta, não volta, eu falo, só aprovado, a voz varejo, acho muito bacana, excelente, é isso aí, Ceará, olha, muito obrigado, cara, vou ficar sempre grato por você ter tirado esse tempinho aí no seu sábado, e ter vindo aqui para a gente gravar, para a galera aí, olha, sigam lá o Ceará, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, as redes sociais dele, tudinho, como que você pode conhecer o trabalho dele, se quiser contratar também, a maioria da galera que vem aqui é pessoal de rádio, web rádio, locutores, você grava também para a galera de web rádio, se eles pedirem e tal, gravo, gravo sim, vinheta, gravo muito, gosto de gravar vinheta, pena que meu tempo é curto para isso, e quando eu pego um trabalho desse, eu peço um prazo maior, mas faço, faço, faço bastante, gosto muito, gosto muito, gravar vinheta, montar a vinheta. Então é isso aí galera, se quiserem conhecer o trabalho do Ceará, provavelmente vocês já conhecem, a maioria aqui já deve conhecer, mas se você ainda não conhece, vai estar na descrição aqui do vídeo, as redes sociais dele, para vocês conhecerem lá o Ceará Locutor. Ceará, muito obrigado, meu, Deus te abençoe. Valeu Ed, abraço para você, para toda a família, saúde para vocês aí, obrigado pelo convite, passar aqui um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, e fica à disposição sempre, velho, sucesso, viu? Beleza, quando você tiver alguma coisa da hora lá para falar aqui, o canal está aberto para você. Abraço. Valeu pessoal, até a próxima, se Deus quiser, tchau. E aí Tchã, 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 Legenda por Sônia Ruberti